Hoje foi um marco histórico, essa semana, desde segunda-feira, a gente está realizando os exames periódicos de todos os servidores, já foram realizados mais de 480 exames e também tivemos treinamentos técnicos. Agora, na próxima semana, vamos ter o treinamento da Lei de Lucas, que é um treinamento voltado para os profissionais da educação, no qual compreende as normas de primeiros socorros para poder assegurar as crianças, para poder fazer a prevenção e, se caso surgir algum fato emergencial, os professores e servidores estarem aptos a fazer o primeiro socorro até a chegada do resgate.